Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A Lara tá ali gravando, stalkeando pedidos e ela tá super animada. Deixa eu fazer o vídeo do vídeo. A Lara tá super animada agora, né? Porque recebe vários elogios. Eu adoro ficar olhando no YouTube. A Lara responde todo mundo, bonitinha. E aí ela tá gravando, stalkeando os pedidos, porque a gente tem bastante aqui. Tem esse carrinho todo aqui que todo mundo vai stalkear. Mas chegou a novidade da Tilibra que a Bárbara já gravou pra vocês. Eu ainda não vi, vou ver junto com vocês, depois eu vou fazer um giro de novidades por aqui. Gente, a Bárbara já gravou tudo pra vocês, mas eu não tinha visto esses pedidos aí, esses produtos ainda. Meu Deus, como é que são lindos. Uma curiosidade, esse aqui tava pra ir na caixa preta e branca. A representante falou pra gente que ia chegar a tempo. Não chegou a tempo. Aí a caixa preta e branca, a gente teve que refazer bastante coisa. Olha esse aqui, gente do céu. Eu sei que eu tô repetitiva, porque a Bárbara já mostrou, mas eu ainda não tinha visto. Eu tô apaixonada. Ai, cara, esses clips também tavam na caixinha preta e branca. Dá até dó de olhar, porque eu queria ter colocado ele na caixa. Olha esses aqui. Gente, o que é isso, Tilibra? Minha Nossa Senhora, aquele ali já tinha no site, né? Gente, olha isso aqui. Fita corretiva. Dona Tilibra, você arrasou demais. Tô muito animada com tudo que chegou. Esse aqui também é lindo. Tudo na caixinha linda, né, gente? Vocês estão tão animados quanto eu? Essa calculadora a gente mandou na Papeluca, né? E agora vai ter pro site também a Jéssica, queridona, que tá sempre aqui no YouTube com a gente. Falou que a moça calculadora que foi na Papeluca dela já tá na mesa de trabalho dela, inclusive. O problema é você trabalhar e depois do almoço ter que encarar uma calculadorinha que parece uma barrinha de chocolate, né, gente? Aí que o filho chora e a mãe não vê. Gostosa, tá? De apertar. Achei deliciosa. Literalmente deliciosa. Agora essa borragem não tem a menor condição, gente. Você vai apagando e o bichinho vai ficando calvo. Sério. Que trollagem boa que é essa borragem da Tilibra. Bom, dei um overview ali maravilhoso. Agora vamos ver novidades. Nosso estoque tá bem recheado de caneta Paper Mate. Ela tem saído muito, Paper Mate e Sharp, né, porque eles fazem parte do mesmo grupo. E essas canetas aqui, a 07 e a 1.0 dela, na verdade a 1.0 dela, é uma das canetas que eu mais gosto, assim. Ela tem uma ponta bem grossona e muito confortável pra escrever, sabe? Essas duplinhas aqui tão saindo super bem também, de corzinha sortida. As flares, né, que a gente ama, essas bolds a gente mandou no clube, doceria. E assim, a galera voltou pra comprar um monte. E não é nem o kit com 4, não, que a galera tá comprando. É o kit com 16, o grandão, porque é muito boa essa caneta. Tipo, a ponta dela é mais grossa. Então, assim, é uma ponta porosa grossa. Então, tipo essa aqui, você consegue fazer traços e tal. Então, você escreve com detalhe com a Ink Joy, faz os traços, os rabiscos com essa aqui, muito bom. Esses produtinhos a gente também mandou em alguns planos da caixa preta e branca e continuam saindo por aqui. Porque, assim, sempre que a gente manda uma caixa, tipo a Uni, o povo depois vem complementar, sabe? O que não foi com o site. Então, faz muito sucesso. Eu amo essas notinhas. Tipo, o calvo, essas notinhas adesivas em formato de band-aid. Não, não é? Band note. Eu ia falar, como é que é o nome de band-aid, sem ser band-aid, porque band-aid é marca, né? Eu esqueci. Corativo, adesivo? Não sei. Muito legal. Aí tem aqui os adesivos transparentes, que já são clássicos, né? De papelaria. A gente tem um bom estoque deles também. Porque sai bastante, sai sempre. Essas notinhas da DAC são ótimas. Eles não têm adesivinhos, então a gente pode usar a colinha em fita da Molin, por exemplo, que chegou. Tem bastante coisa fofa aqui no site. Esse aqui também é um produtinho muito útil. Que poucas vezes a gente fala dele, mas você bota esse aqui no fichário, porque já vem com um monte de furo. E tem flags e notas adesivas. Então, esse aqui é um ótimo kit pra você ter sempre... Deixa eu ver aqui mais o quê. Ó, canetas Fine da MAPED. Meu irmão ama essas canetas de verdade. E a gente tem outras mais baratinhas, tipo essa daqui, que é bem baratinha. E a da BRW também. E essas canetas, gente, elas entregam tudo, tá? Elas têm um precinho bem em conta. E pode confiar, elas entregam tudo. São boas também, tá? E a gente também tem o kit Neon da BRW. Esse kit Neon aqui, você pode usar pra sublinhar Biblia e Vedmeco, porque não vai manchar o verso. Muito bacana também. Outro produtinho que a gente mal fala por aqui é a Cisfan. Ah, eu acho que eu vou fazer um vídeo de pen test aqui pro canal do YouTube, porque eu falo dessas canetas, é bom a gente fazer pen test, né? Essas Cisfan, a gente mal falou delas. E olha só como é que elas são lindas. E, gente, caneta da Cisfan é muito boa, né? A gente tem pelas espiros. A Yolo também. Tem a Yolo assim, pequenininha. Pentônica em gel. Ele vem dando um estojinho de acrílico super bacana. Gente, BPX é outra super sucesso. As canetas, tem a BPX gel também, né? Tem a esferográfica normal e a esferográfica em gel. Sendo que as duas não tem tom pastel, tá, gente? É só a embalagem que é tom pastel. As cores são um tipo de tom normal. Essas brushes da Moulin também saem demais. A Sophie nem se fala. Tem até que repor aqui, nem sei se tem pra repor. Cara, a Sophie sai muito. E essa aqui também tem uma paleta de cor super inusitada. E esses chaveirinhos da Moulin que chegaram, pra mim foi uma surpresa também. A primeira vez a gente nem pediu tanto. Saiu muito, muito, muito. Pedimos mais. Nem sei se tem ali pra repor no estoque ainda, mas assim, lindo demais e vendeu muito bem. Stitch, gente. Pó, a caneta do Stitch super fofinho. Falei que era dinheiro de novidade? Nem é, né? Tô aqui no painel nosso de coisinhas penduradas e tô mostrando, fazendo um overview pra vocês. Gente, caneta marrom sai muito também. Tá saindo muito nessas vibes. Os kits escolares. Deixa eu ver aqui. Ai, olha esse aqui. Esse aqui eu acho que tá esgotado no site. Tem que ver. Porque a gente tá separando o clube, né? Às vezes o estoque já tá reservado. Do Stitch super fofo. Só pra vocês terem noção do tanto que sai a SGL. Olha o tamanho do estoque. Cada caixa vem 12. É porque, gente, sai muito, muito. Então, ficam aqui, ó. A 1.0. Tem a 1.0 vermelha. Tem a 1.0 azul. E tem a 1.0 preta. Dá a 0.7, só tem na duplinha. E dá 1.0 que você consegue comprar, assim, individual, sabe? Frost. Gente, Frost. A gente só tem isso aqui agora. Por quê? É isso. Frost vai sair de linha. Ficaremos órfãos de Frost. Mas a gente tem essas vermelhas ainda aqui pra contar a história. Sarasa também. Acho que só sobrou Sarasa. A gente fez o dia C. Saiu tanta caneta. Aí a gente nem repôs ainda a Sarasa preta e azul. Mas a vermelha, cara, muito boa. Sabia que tem um cartório aqui em Vitória que sempre compra com a gente? Tipo, de 100 em 100. Ou Sarasa ou Pilot G2. É muito engraçado. De tempos em tempos o cartório faz compra no nosso site. Aparece lá o nome do tabelião. Eu acho demais. Aí eles sempre compram ou Sarasa ou Pilot G2. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Falei que eu ia fazer um giro de novidades. Acabei fazendo um giro pelas canetas do estoque. Mas eu tive a ideia de gravar um vídeo de pen test. Legal, né? Eu acho que eu vou já pegar aqui as canetas. Tem muita caneta lá em cima, gente. Muita. A gente tem um gaveteiro só de caneta, né? E aí, assim, as que a gente usa pra pen test. Aí a gente vai usando no dia a dia e tal. Vai acabando. A gente joga fora quando acaba. Ou a gente doa pela instituição que recolhe o nosso lixo seco. Vocês já viram aqui várias vezes, né? Os papelões que ficam naquele fundo ali. Às vezes ali fica uma montanha de caixa. A gente faz o encaminhamento pra uma instituição de reciclagem de resíduos daqui de Vitória. E aí a gente doa também pra eles, assim, algumas canetas que não vão voltar em estoque. Não faz sentido a gente ter e tal. E a galera também que acaba não usando. Enfim, tem que circular a energia, né? Então, eu vou pegar aqui umas canetas e vou gravar um vídeo de pen test. Me conta aqui embaixo se vocês vão gostar dessa ideia. E é isso, gente. Beijos e até amanhã.